O escudo da Mulher Maravilha se transforma em uma esponja de quadro negro. O tridente do Aquaman se torna uma caneta. E Venom começou a viver em um caderno. Nada especial! Esses são apenas nossos novos materiais escolares para os super-heróis da escola. Você está olhando para alguns grandes fãs de quadrinhos. Debater super-heróis é muito mais interessante do que estudar física. Mas o sinal já tocou. Steve dá um apita a Christie. Ela deve sinalizar quando a professora vier. Corte dois pequenos círculos de papelão dourado e vermelho metálico. Faça o símbolo do flash com um raio dourado. Anexe as peças de papelão. Há um apito vermelho. Christie percebe a professora com sua visão super-afiada. Apito! E corra para a aula! Ufa! Mal conseguimos chegar a tempo. Claro, esse apito do flash é um acessório incrível. Mas os quadrinhos da Marvel são melhores de qualquer maneira. Penny Poppins acaba de entrar na sala de aula. Steve e Christie estão mantendo uma discussão sem fim. Eles vivem em mundos diferentes. Christie é louca pelo universo Marvel. E Steve é fã da Liga da Justiça da DC. Ele até começou a entrar no personagem. Ele misteriosamente desaparece como todos os super-heróis fazem. E então, ele inesperadamente aparece com uma máscara do Batman. Essa sala de aula precisa de um herói. E Steve está pronto para escrever um anúncio transformador de vidas. E o seu homólogo Batman irá ajudá-lo. Limpe o título de um marcador usando acetona. Desenhe uma forma de Batman com um marcador permanente. Coloque um cinto feito de papel, alto adesivo dourado. Corte as orelhas pequenas e a capa de folha de EVA preta. Anexe ao marcador. Uma máscara de Batman e um marcador de Batman. Isso é um cenário para um super-herói de verdade. Agora Steve tem uma confirmação por escrito de que ele é o Batman. E está escrito com o marcador da justiça. Hum, isso não é prova. Mas acontece que esse Batman arruinou o caderno de Christie. Ah, você! Mas Batman escapou na hora certa. Acontece que o esconderijo do super-herói está debaixo da mesa. Saia daí, Steve! Os amigos estão discutindo sobre citações de quadrinhos novamente. Qual super-herói é mais esperto? Mas Christie tem uma arma alienígena. É um caderno com um Venom. Pegue um caderno de capa dura e anexe papel preto com uma imagem de Venom nele. Corte um bloco de papel dentro. Misture cola de slime e tinta acrílica preta. Adicione o borax e um pouco de bicarbonato de sódio. Misture um slime negro que se pareça com um alienígena. Coloque em uma bolsa Ziploc. E coloque a bolsa dentro do caderno. Christie pede ao seu vizinho para verificar o que está no caderno. E Steve toca o desconhecido. Ai meu Deus! Um alien pegajoso preto está rastejando sobre ele. O monstro engolirá Steve! Socorro! Tire esse Venom daqui! Deixe-o encontrar um corpo diferente! Acalme-se, Steve! Ninguém vai realmente invadir seu corpo. É só um slime. Mas Christie provou que os heróis da Marvel são muito mais legais. Christie está com fome. É ótimo que ela tenha um almoço de super-herói. Pena que ela não tenha um garfo. Mas Steve vem para o resgate. Ele tem uma caneta mágica. É mais do que apenas uma caneta. Se transforma no tridente do Aquaman. Imprima uma imagem do tridente do Aquaman. E cubra com papel manteiga. Traze seu contorno com um lápis. Cubra com uma loção espessa. Preencha o interior do contorno com cola quente. Faça duas peças iguais. Retire o tridente do papel quando ele endurecer. E junte as duas peças. Faça dois furos com um furador aquecido para que os detalhes se pareçam com o tridente real do Aquaman. Cubra com fita acrílica branca. E cubra com tinta prateada por cima. Polvilhe com glitter prata. E prenda com spray de cabelo. Prenda o tridente a uma tampa decorativa. Steve torce sua massa no tridente. Hum, tão gostoso! O Aquaman definitivamente come sua alga marinha sim. Mas esse tridente pode fazer mais. Também controla a água. E Steve direciona o poder do tridente para o copo da professora. Em nome do Santo Aquaman, derrame! Funcionou! A senhorita Penny Poppins se rega em vez de uma planta. Bom trabalho, Steve! Você é um verdadeiro senhor dos mares e copos. Penny Poppins nos pede para abrirmos nossos livros na mesma página onde paramos pela última vez. Steve sussurra suas páginas tão alto que ele invoca o vento. Encontrar a página que ele precisa definitivamente não é seu superpoder. Mas Christy tem tudo sobre o controle. Porque ela tem alguns marcadores de super-heróis. Imprime imagens de super-heróis da Marvel e corte. Corte papel colorido em tiras. E anexe a cada peça do super-herói. Christy tem toda a equipe dos Vingadores em seus livros. Eles rapidamente a ajudam a encontrar a página que ela precisa. Até Penny Poppins gosta desse marcador do Thor. Dã, ele é tão bonito! Bem, Steve vai aceitar um dos Vingadores em sua Liga da Justiça. Só porque não há outra saída. Parece que a guerra Marvel vs DC nunca chegará ao fim. Eles estão discutindo sobre os universos de novo. Uma grande luta está prestes a começar. Mas a professora está mantendo o controle da disciplina. Então eles decidem resolver e disputar sobre qual herói é melhor em uma luta justa. Um duelo com tampas de super-heróis. Traça um super-herói na folha de EVA. Adicione detalhes. Corte. Pinte os super-heróis com tintas acrílicas. Cole com cola quente um laço de folha de EVA na parte de trás do marcador. E coloque as tampas nas canetas. A luta começa! Hollywood gastou um milhão de dólares nessa cena de batalha. Os melhores profissionais de efeitos especiais e coordenadores de dublês trabalham com os atores. Mas Penny Poppins decidiu o resultado da batalha. Ela tem uma arma secreta. Seu Minion é melhor que qualquer super-herói. Engole todas as canetas. E a luta acabou. É um empate. E toda coleção de vingadores e super-heróis estará sobre a guarda da professora. Vamos discutir um novo tópico na aula. Já cobrimos os símbolos dos super-heróis. Mas com o que deveríamos limpar a lousa? Steve tem uma esponja adequada. Esse é o escudo da Mulher Maravilha do Universo DC. Pinte um apagador de quadro redondo de branco. Desenhe um logotipo redondo da Mulher Maravilha com um lápis. Pinte com tintas acrílicas. Defina o contorno com o marcador. Steve está vindo para resgatar a professora. Assim como um super-herói de verdade. O escudo da Mulher Maravilha faz isso. Christy se chuta. O escudo do Capitão América deveria estar em seu lugar. Mas Steve limpa o símbolo do Capitão do quadro negro. E o resto dos desenhos? De jeito nenhum. Nosso fã da DC não vai acabar com o Batman e o Superman. Steve dá a esponja para a verdadeira Mulher Maravilha. Senhorita Penny Poppins, você é a nossa super-heroína. Porque tolerar estudantes levados deve ser um super-poder. Steve tem um novo estojo com lápis. Você acha isso incrível? Christy tem um novo estojo com Deadpool. Esse é realmente incrível. Traz a base de papelão redonda na folha de EVA preta. Faça duas peças. Recorte dois círculos com uma faixa no meio da folha de EVA vermelha. E faça quatro detalhes triangulares de uma folha de EVA branca. Esses serão os olhos do Deadpool. Fixe as peças juntas. Prenda a base de papelão na peça de EVA. Dobre as bordas e cole no papelão. Decore os dois lados do estojo da mesma maneira. Cole com cola quente um fundo de folha de EVA no meio. E anexe um zíper preto por cima. Coloque os olhos triangulares. Corte duas espadas de folha de EVA branca. Pinte com tintas acrílicas. Cole-as uma ou outra para fazer uma cruz. Anexe um anel de chaveiro no zíper. Coloque as espadas no zíper usando um feixe de lagosta. Christy tira uma deliciosa chimichanga do seu estojo. Ei! Ninguém armazena comida em um estojo. Especialmente sem um saco. Isso não é higiênico. Mas Christy é o Deadpool. Ela pode fazer o que quiser. Unicórnio! Arrume suas coisas. Estamos indo embora. E Steve não esperava esse final para os quadrinhos. Espero que Christy seja ressuscitado na sequência. E as batalhas de super-heróis da escola continuam. Pelo menos a professora não vê o que Deadpool e Batman estão fazendo na aula. Porque eles podem rapidamente se transformar em estudantes comuns. Você gostou de nossos materiais escolares de super-heróis? Então escreva nos comentários de que universo você é fã. Marvel ou DC? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Assine o nosso canal. E clique no sino para que você não perca novas ideias de super-heróis no Trum Trum.